Você sabe o que está sentindo? Vamos cantar sobre os sentimentos Você sabe o nome deles? O meu rosto já vai te dizendo Às vezes eu fico triste Às vezes eu tenho medo até raiva Ou muito, muito nojo, é cá Mas pode ser alegria ou esperança Todos os sentimentos são importantes Em todos os momentos vou me sentir tão diferente Todos os sentimentos são importantes Muito importante é também conhecer qual é a emoção Que mora agora aqui no meu coração Raiva Tristeza Medo Nojo Alegrinha Esperança Você sabe o que está sentindo? Vamos cantar sobre os sentimentos Você sabe o nome deles? O meu rosto já vai te dizendo Às vezes eu fico triste Às vezes eu tenho medo até raiva Ou muito, muito nojo, é cá Mas pode ser alegria Oh, esperança Ou esperança Todos os sentimentos são importantes Em todos os momentos vou me sentir tão diferente Todos os sentimentos são importantes E muito importante é também conhecer qual é a emoção Que mora agora aqui no meu coração Todos os sentimentos são importantes Em tantos momentos vou me sentir tão diferente Todos os sentimentos são importantes E muito importante é também conhecer qual é a emoção Que mora agora aqui no meu coração Todos os sentimentos são importantes Em tantos momentos vou me sentir tão diferente Todos os sentimentos são importantes Muito importante é também conhecer qual é a emoção Que mora agora aqui no meu coração Família Lítica!